Estamos muito felizes pelo convite. Caros amigos, é uma alegria poder estar participando de mais uma palestra virtual do Centro Espírita Fraternidade Emmanuel, aqui de Planaltina, do Distrito Federal. Mesmo que virtualmente a gente possa estar aqui interagindo. Então a gente vai falar cerca de 45, 50 minutos. E ao final vocês podem formular perguntas, tá bom? Aí fiquem bem à vontade para falar. Nessa primeira parte a gente prefere que deixem os microfones fechados para evitar algum barulho externo, tá bom? A gente agradece a todos a oportunidade de estar gravando. Aqueles que não puderam participar hoje podem assistir posteriormente. Bom, a gente então vai colocar o nosso slide. Então aqui no outro computador, deixa eu ver aqui. E o nosso tema então é sobre pandemias na visão espírita, não é? Os flagelos destruidores e também a gente fala sobre a regeneração da humanidade. Então a gente inicia com algumas considerações. Primeiro, que nós queremos nos solidarizar com todas as vítimas, não é não só aqueles que estão enfermos, aqueles que retornaram ao mundo espiritual, seus familiares e amigos que estão sofrendo. Nós também queremos nos solidarizar com todos aqueles que perderam o emprego, que estão com dificuldades financeiras, suas empresas fechadas. Então a gente agradece a oportunidade, mas roga ao Pai que nos abençoe e nos fortaleça a todos. E lembrar que Jesus já nos informou quando nos advertiu no sermão profético sobre a possibilidade de todas essas coisas, de pestes, de guerras, enfim. E também nos confortou com o seu evangelho, para que a gente tivesse muita tranquilidade. Também nos enviou o consolador que ele prometeu no evangelho de João, como está lá capítulos 14 e 16, que a gente interpreta que é a doutrina espírita, para nos lembrar tudo que ele houvera dito e nos ensinar ainda muito mais. E lembrar que nós somos que nem o super-homem, que nem as super-moças. Nós somos indestrutíveis, nós somos imortais. Nós também somos extraterrestres. Jesus fala, nós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Como ele também não é aqui deste mundo. E ele ainda diz que meu reino ainda não é deste mundo. Então a gente ainda sabe disso, que é só um estágio, é só um momento. Nós somos imortais, a gente consegue voar, que nem o super-homem. A gente não só consegue ver através das paredes, a gente atravessa as paredes. E o corpo nada mais é do que uma roupa, e o Pai vai nos dar quantas forem necessárias. Então a gente tem essa consciência da imortalidade da alma, para entender isso de uma maneira, com um ponto de vista completamente diferente, como Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo quinto item, o ponto de vista. E aí nós temos, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ou terceiro livro, o Livro dos Espíritos são quatro livros em um, chamadas Leis Morais, nós temos a Lei de Destruição, no capítulo sexto, é a quinta lei, e tem esse itemzinho da Lei de Destruição, chamado Flagelos Destruidores. Flagelos são açoites, castigos, flagelo é o chicote, aqueles chicotes romanos. e aí a gente entende os flagelos como sendo, por exemplo, os vulcões que provocam os terremotos, os próprios terremotos, os tsunamis, ou enfim, os maremotos, as tempestades, as enchentes, as invernos muito prolongados, ou períodos de seca, também as pestes, como está escrito lá. E aí a gente tem tanto as epidemias como pandemias, enfim, esse tipo de enfermidades graves. Então Kardec vai perguntar sobre esse assunto, são poucas perguntas, tá? Então, leiam na calma depois, na íntegra, a gente vai só fazer um resumo aqui dessas perguntas, as perguntas 737 a 741, tá? A gente vai usar um resumo, na verdade eu não vou usar a tradução do Evangelho, porque a gente vai colocar só o resumo. E o livro vai a pena adquirir, se você não tem, dá para baixar da internet, fazer download gratuito no site da FEB, diversos sites, tem diversas traduções de O Livro dos Espíritos, vale a pena conhecer todas elas. E a doutrina espírita nos ensina, não é? Que na questão 258 e seguintes, no item Escolha das Provas, que existe uma programação reencarnatória. Kardec pergunta se os Espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem o principal tipo de gênero, só o tipo, o gênero de provas que experimentarão aqui na Terra. E os Espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, todos nós, do mesmo modo que temos o livre-arbítrio aqui, tivemos no mundo espiritual também um dia. E nos foi esclarecido que a melhor coisa seria passar por determinadas provas como estamos passando. E aí a gente concordou, porque a gente teve um livre-arbítrio no mundo espiritual também. Então, a gente aceita o principal gênero de provas, as provas especificamente não, mas o tipo sim. Inclusive, quem está desencarnando agora, certamente, tinha já aceitado esse tipo de desencarnação, esse período, inclusive de modo coletivo, como a gente está assistindo também agora. Eu tenho até uma palestra sobre tragédias coletivas, esses desencarnes em grande número. E Jesus também nos falou disso. Ele vai dizer, No meu caso, está até mais fácil de contar que os cabelos, não é? Não estão tantos hoje em dia. E na questão 853, de O Livro dos Espíritos, a gente aprende, eu trouxe aqui só a resposta, que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegar desse momento, de uma forma ou de outra, não podei-vos livrar-vos dele. Então, excetuando-se os casos de suicídio, pessoal, nós só morreremos no período programado. A gente não morre de véspera, tá? Antes da gente reencarnar, a gente já tem ali estabelecido um período que a gente vai ficar aqui na Terra, diz o Livro dos Espíritos. Observação. Todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus, fazem sofrer muito os seus familiares e amigos, e são responsáveis por esse sofrimento também, diz o livro Memórias de um Suicida, colhem sofrimentos completamente evitáveis, não é? E, pior, eles irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Então, se você está tentando fugir da vida por causa de uma quebra financeira, de uma doença psiquiátrica grave, de uma perda de um ente querido, por causa de uma desilusão amorosa, se você desistir agora, você vai retornar, além de sofrer no mundo espiritual, desnecessariamente, e você vai ter que passar por essa mesma prova, por essa doença terminal, por exemplo. E será que é isso que a gente quer? Claro que não, né? Então, vamos... Se a gente está aqui para purgar, porque a Terra é também uma espécie de purgatório, diz o livro O Céu e Inferno, segundo a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, também comparam a Terra a uma espécie de presídio, diz o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo V. Enfim, a Terra é um templo, é um lar, mas é um hospital, é um presídio, é até um purgatório. Então, se a gente está aqui para purgar, vamos logo liquidar essas nossas contas, vamos acertar tudo, vamos quitar, e vamos chegar no mundo espiritual, com o corpo espiritual resplandecendo, com essas dívidas quitadas, para a gente poder ir para mundos superiores, para regiões e condições espirituais muito melhores, tá? Então, viver ainda é a melhor solução, tá? É mesmo que a vida esteja difícil, e a gente vai lembrar de um sofrimento muito grande que Chico Xavier estava passando, qual foi o conselho de Maria de Nazaré? Vocês lembram qual foi o conselho que ela deu? Ela disse para Chico, tudo passa, isto também passará. Então, tudo passa, meus amigos. Já está passando, não é? É só a gente aguardar um pouquinho mais. É que na vida, como tudo, como na natureza, a gente tem períodos, tem estações do ano, como, por exemplo, a gente tem o período de verão, de primavera, de outono e de inverno. É como se a gente estivesse passando agora por inverno. O inverno não é o período de florir, de frutificar, não. O inverno é o tempo de germinar. A gente, então, está lá a semente no solo, ela está ali se demorando, mas ela está germinando, desabrochando. É a época do crescimento interior, para só depois ela aparecer exteriormente e nascer direitinho e produzir as flores e depois os frutos. Então, não é a hora agora da gente esperar grandes coisas. É o momento só de intimidade, de recolhimento espiritual. Tá joia? Lembrar disso e não sofrer por essa questão. Tá bom? Tudo vai passar. E o inverno, assim como o inverno passa, também vai passar esse período. Tá joia? E a gente, então, vai ver agora em detalhes algumas das questões de O Livro dos Espíritos. Não estão todas aí, não, mas são quase todas. Na 737, Kardec pergunta qual o objetivo, com que fim, com que objetivo, fere Deus à humanidade através dos flagelos destruidores. E a resposta é para fazermos progredir mais depressa. Isso aqui é o resumo das respostas e das perguntas, tá, pessoal? Só para a gente não ter que ler lá o texto. Então, é para a gente evoluir mais rápido. Tá? Então, é bom. Porque quanto mais rápido a gente evolui, quanto mais evoluído, mais feliz é o Espírito. Na 737, ele também diz que esses periodos, esses flagelos, são necessários para uma rápida melhoria geral. E avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos. Olha lá, então, é uma turbinação na nossa evolução. É um turbo ligado lá. E será que Deus não poderia empregar outros meios de fazer a gente evoluir? Kardec pergunta. Sim, e Deus os oferece todos os dias, através do conhecimento do bem e do mal. O homem é que não os aproveita. Então, é necessário diminuir o seu orgulho, fazendo sentir a sua fraqueza, dizem os Espíritos. E aí, são necessários esses períodos. O que? Para a gente baixar o nosso orgulho, que é a gente se achar superior aos outros, a nossa raça, o nosso povo ser superior aos demais, a nossa riqueza, enfim, essas bobagens que a gente acredita que é verdade, e a gente, então, melhorar, a gente evoluir, porque a gente não tem aproveitado através do estudo, por exemplo, do conhecimento, e do estudo, das palestras, do estudo sistematizado da doutrina espírita, os estudos, de modo geral, que a gente tem na doutrina espírita, é uma maneira da gente evoluir, não precisava nem estar passando por isso, se a gente estivesse com a lição bem aplicada. Todos nós. Então, a gente está indo também a reboque, muitos de nós. E na 738a, vão dizer que a vida é uma fração de segunda, é um relâmpago diante da eternidade. Então, a gente não devia se preocupar tanto, não, que uma vida é muito pouco, é uma fraçãozinha de segundo. A gente vai ter várias vidas, mesmo que fosse a vida inteira de dificuldade, desse período de pandemia, ainda seria muito pouco, diante da eternidade do Espírito, da imortalidade. E é um ensinamento que nos servirá no futuro, olha lá, é uma lição que a gente vai utilizar no futuro. E o corpo nada mais é do que uma roupa. E olha o que diz a 738b. Diz que haverá grande recompensa se suportar o sofrimento sem murmurar. Então, tem recompensa, mas tem a condicional. Qual é? É suportar o sofrimento sem reclamar, sem se lamentar, sem se desesperar, com fé em Deus, com esperança. É aquele bem-sofrer. Vocês lembram lá do bem-sofrer, do mal-sofrer que tem no Evangelho? O bem-sofrer é aquele sofrer com resignação, com fé, com paciência, com confiança em Deus. E o mal-sofrer é o contrário. É com rebeldia, com revolta, com desespero. Tá bom? Eu até trouxe aqui na íntegra para ser bem fiel ao texto. Olha lá como é que está na resposta. Se considerassem a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daria isso tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação ao seu sofrimento. Se suportarem, suportá-lo sem murmurar. Filhinho, papai está em uma palestra agora. Papai não pode falar com você não, tá? Fica lá com a mamãe um pouquinho. Vai lá lavar a mãozinha. Papai, papai, vai lá lavar a mãozinha. Tá, vai lá lavar a mãozinha. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Fazer ao vivo tem essas coisas, né? Vem, amiguinho, aqui. Querendo participar também da palestra. Deve ter achado interessante aí o tempo, né? Fala também que os flagelos são provas. Então, são testes, são avaliações. Como se a gente está se aplicando bem nos estudos. São exercícios de inteligência, paciência, de amor ao próximo. Fazer, aproveitar, fazer caridade nesse período. De resignação, de abnegação e desinteresse, né? E sobretudo paciência, né? Haja paciência, a gente já fica impacientezinho com essa história toda. E a única diferença, diz Kardec no comentário, é que morre várias pessoas ao mesmo tempo. Porque todos morreremos um dia, não é verdade? Só que agora está indo uma quantidade, mais de uma vez, ou por um motivo só. E a nossa negligência pode agravar os flagelos. Por exemplo, ia ter uma chuva muito grande. Mas porque a gente entupiu os bueiros, porque a gente não jogou o lixo no lugar certo, porque a gente destruiu as matas na beirada dos rios, nas matas ciliares, aí aquela enchente é muito mais grave. Então, a nossa negligência, a nossa imprevidência, o nosso descuido, pode agravar, pode ser uma enchente mais perigosa. E nós, como também a nossa inteligência, pode prevenir uma parte deles, nem todos. Por quê? Pois há flagelos que estão nos desenhos da providência. Então, há flagelos que Deus manda mesmo. Não adianta a gente tentar prevenir, porque não vai conseguir. Vejam que mesmo com todos os avanços, a gente ainda não consegue prevenir os terremotos, enfim, não só prevenir, mas também ter estruturas para suportar, enfim. E Chico Xavier vai dizer que o mal, na verdade, é um bem, que só mais tarde enxergaremos isso. Então, o que aparentemente é o mal, na verdade, é um bem, mas mais tarde a gente vai ver isso. O Espírito São Leal Lucas, que nos inspira, ele fala, Nazaré e nos flagelos são como um curso supletivo, um intensivo. Vocês lembram como é que é o curso supletivo? Você faz em um ano, aí vale pelos três anos do segundo grau. Faz ali um ano, vale pelos sei lá quantos anos do primeiro grau. Eu não sei agora como é que mudou, na minha época era primeiro grau e segundo grau. E aí vocês, a gente vai, é puxado, é mais difícil, tem que ralar bastante. Mas a gente, em um ano só, a gente liquida, por exemplo, oito anos. Então, a gente tem que aproveitar, não achar ruim. Eu prefiro fazer um supletivo do que um curso longo e cansativo. E ele diz que nós somos que nem crianças espirituais no fim do recreio. A gente estava lá brincando com o nosso carrinho, brincando com as nossas riquezas, com aquelas nossas distrações do mundo. E aí chegou, terminou o recreio, e aí agora tem que voltar para a sala de aula, tem que evoluir, tem que aprender. E a gente vai achando ruim, porque a criança normalmente gosta mais de ficar na hora do recreio. E proporciona um grande salto evolutivo, não é? Então, a gente vai sair daqui muito melhor. A gente vai, espiritualmente, a gente vai dar um salto muito grande, inclusive tecnologicamente também, intelectualmente também. E aí os flagelos, vamos ver um pouquinho mais aqui. O Divaldo, ele disse numa palestra, que ele acredita que essa pandemia evitou uma grande guerra. Então, está todo mundo lutando contra o vírus. mas poderia ter sido uma guerra se não tivesse tido esse vírus. Olha lá, não é muito melhor uma pandemia do que uma guerra? É, porque a guerra destrói tudo, a guerra destrói as indústrias, o comércio, as casas, destrói até os hospitais, a gente perde os empregos, perde a pátria, perde a esperança, não tem comida, não tem água portável, não tem remédio. A gente, se conseguir um abrigo para refugiados, a gente levanta as mãos para o céu, porque a guerra é a pior coisa que tem. E a recuperação é muitíssimo mais demorada. Aqui não, a gente já está recuperando, a economia já está recuperando, graças a Deus, e boa parte do planeta também. Temos como prevenir, então, aumentar os hábitos de higiene, a questão do distanciamento social, fortalecer a imunidade, nesse período também, emagrecer, que é difícil, eu só fiz engordar nessa pandemia, mas emagrecer, estar com um peso legal é melhor para enfrentar, está certo? Então, eu estou até tentando fazer uma dieta. Leva, sobretudo, os que já viveram mais, os idosos, parte dos sofridos, aqueles imunodeprimidos, pessoas com câncer terminal, etc., e os que são os que já não precisam mais sofrer na Terra, porque quem desencarna de maneira sem ser pelo suicídio, os Espíritos falam, é como se a gente estivesse em um presídio, e o nosso irmão, nosso companheiro, nosso ente querido, ele ganhou o alvará de soltura, ele foi libertado, e a gente fica chateado porque ele foi embora da prisão, porque ele não precisa mais sofrer. A gente quer que ele continue aqui com a gente sofrendo, olha como a gente muda completamente o ponto de vista, com a imortalidade da alma, com o conhecimento espírita, e parece-nos que o tipo de morte não é tão duro como o que infligimos aos nossos irmãos em outras vidas, nós já fizemos muita gente sofrer, eram castigados, torturados, a gente lançava as pessoas no fogo, nas feras, crucificadas, enfim, a gente fez muita coisa, muitas mortes ruins, traições, enfim, deixar as pessoas defiando nos calabouços, aqui no planeta e em outros planetas, porque muitos de nós viemos de outros mundos, porque tem uma transmigração das almas, às vezes sete bilhões, não estava tudo aqui na Terra, muita gente veio de outros mundos que a gente nem lembra o que aprontou por lá, e foi até bom, então é como se fosse um inverno rigoroso, mas que vai passar, o tempo do trabalho interior, o tempo de germinar, está certo? Agora vai ser uma prisão ou um templo de iluminação? Vamos transformar em templo de iluminação? Vai ser um isolamento ou um recolhimento espiritual? Um recolhimento, como Jesus, ir para os montes, orar, os grandes homens e mulheres da humanidade também, não é? Foi preciso cancelar as viagens para fazermos a grande viagem ao nosso interior, a viagem do autoconhecimento, da questão 919 de O Livro dos Espíritos. E será que temos uma casa, uma residência ou verdadeiramente um lar? Está na hora de se aferir, se checar se a nossa casa, nosso lar realmente está bem direitinho, não é? E sairemos melhores ou muito melhores? Vamos tentar sair muito melhores, tá? Agora, eu tenho alguns perigos e cuidados que a gente deve ter, por exemplo, bebida alcoólica, enfraquece a imunidade, não é hora de estar bebendo, não, tá? algumas pessoas pegando até o auxílio emergencial para comprar bebida, então nada disso, tá? Vamos ter muita moderação, o álcool é a droga que mata mais do que todas as outras drogas juntas, é o álcool. O aumento da violência familiar, o desgaste das relações familiares, muitas notícias ruins, que a gente está passando, notícias sem comprovação, notícias às vezes verdadeiramente falsas, comprovadamente falsas, verdadeiramente falsas, é engraçado, não é? Comprovadamente falsas, maledicência e ódio nas redes sociais, sobretudo nessa época de política, de eleição, infelizmente aqui no Distrito Federal não está tendo, pelo menos não tem nesse período, maledicência e ódio nas redes sociais, discurso contra o distanciamento social, quando é necessário naquela cidade, naquela região, então a gente tem que ter consciência, se a gente tem condição, é melhor se preservar, agora nem todos podem ficar em casa, mas a gente reconhece isso, mas preservar sobretudo aqueles de situação de risco, aqueles imunodeprimidos, idosos, etc. Chamar de vírus chinês, a gente não considera adequado, porque senão, na próxima vez que surgir, por exemplo, se surgir um vírus aqui no Brasil, aí vai ser o vírus brasileiro, vai ter estigma, as pessoas não vão querer que a gente, não é? Os brasileiros serão discriminados do mundo, então não é bom fazer isso, porque o país até vai esconder o vírus, para não ser taxado de vírus daquele país, como a gente foi muito injusto com a chamada gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, não é? Olha lá, e acabou recebendo, amafando, não é? Falta de remédios, equipamento de proteção, ou isso houve muito no início, infelizmente, já foi, eu acho, bem solucionada essa questão, psicografias não espíritas, então a gente vê até espíritas divulgando psicografias, que não são espíritas, a linguagem não é uma linguagem espírita, às vezes com datas específicas, dizendo, olha, a pandemia vai acabar dia 28 de maio, e muita gente passando, até que é bom para as pessoas ficarem com esperança, mas na hora que a gente manda a mensagem daquela, e ela não se concretiza, a gente fica desmoralizado, e como as pessoas sabem que a gente é espírita, vai dizer, olha, essa doutrina espírita não vale nada, olha os espíritas como são bobos, não é? Olha aqui a previsão deles aqui, não é? Então o espírito superior não dá previsões com datas específicas, tá? Então a gente lembrar disso. Jovens sobrevivem, mas também precisam de UTI respirador, então a gente vai estar internado, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente não pode adoecer, porque a gente está com dois bebezinhos pequenos, como é que um e outro vai ficar cuidando deles, não é? Sozinho. Temos também que lembrar que ainda tem outras enfermidades, como AIDS, dengue, sarampo, sífilis, a gripe, não é? Isso, algumas a gente consegue prevenir com esse período agora, não é? Agora a dengue, um amigo meu tomou aspirina, pensando que era bom, estava com covid, e ele estava com dengue, quase morre. Então cuidado, ainda temos o problema da dengue, e a dengue pode matar também, vamos cuidar também desse mosquitinho, tomar cuidado com ele. E tem muitos benefícios. Qual é? Primeiro, o estímulo ao despertar espiritual, a evolução não é um grande estímulo, prepara a Terra para o período de mundo de regeneração, que se aproxima, o Espírito Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, falou que por volta de, olha lá, o Espírito Superior não fala que é 21 de dezembro de 2012, não, ele fala por volta de 2057, então pode ser antes, pode ser depois, a Terra já estará na condição de mundo de regeneração. Pessoal, se é verdade essa previsão de Emmanuel, eu acredito que seja, essa nossa encarnação agora aqui, é a mais importante, é a mais decisiva na nossa evolução espiritual, não há mais tempo a perder, temos que aproveitar, não é? Essa é a vida. Agora, você prefere um supletivo de três meses? Está com mais de três meses já, não é? Eu coloquei, esses slides estão antigos, foi do iniciozinho, começou mais ou menos ali em março, aqui no Brasil, já estamos em novembro, então já está com oito meses, vai passar pelo menos um ano aí, ou um curso de três anos, um curso de oito anos, então é melhor um supletivo. É um remédio excelente, mas amargo, vai nos curar de muitas coisas, o nosso orgulho, etc., a gente vai ser mais solidário, vai valorizar mais a família, estamos quitando débitos de vidas passadas também, então a gente sabe disso, não é por acaso que a gente está passando por esse período, tem países que não estão passando, tem o fim do sofrimento na vida física, para aqueles que estão desencarnados agora, e a maioria das mortes é inconsciente, a pessoa está lá entubada, ela está sedada, a gente não é entubado, é consciente não, a gente é sedado, então a pessoa desencarna sem estar consciente, é pena que está isolado da família, mas, pelo menos não há morte tão sofrida, como a gente fez muitos irmãos sofrerem em outras existências, aqui já falamos, o Divaldo já disse, é um bom período para leituras edificantes, olha lá, tantos livros que a gente tem pendentes para ler, livros espíritas, vamos ler aí pelo menos 50 livros por ano, vamos botar uma rotina de ler 10 páginas, se ler 20 páginas por dia, dá para ler 50 livros por ano, olha que maravilha, fazer cursos online, também de capacitação de aperfeiçoamento, palestras online, tem museus virtuais abertos à visitação, pais cuidando de filhos, mais conversas entre os familiares, a gente está valorizando a presença dos amigos, como nunca, eu tenho sentido muita saudade dos meus amigos, a gente está vendo muito poucos deles, muito raramente, estamos fazendo preces muito fervorosas, como diferente do passado, o convite à espiritualização, muita gente perguntando se a sua religião explica as questões, não explica como é que é, buscando respostas, se fortalecendo na fé, é um período também para a gente arrumar a casa, ajudar a esposa, para fazer alguma atividade física, valorizar a esposa, o trabalho dela em casa, normalmente elas trabalham mais do que os homens, valorizar os empregados, se a gente os tem, como é difícil, só puxado o trabalho de casa, muitas lives e palestras ao vivo nas redes sociais, mais e novos palestrantes, mesmo à distância, muita gente boa que a gente nem conhecia, está conhecendo através agora das palestras virtuais, estamos desenvolvendo novos hábitos de higiene, as mãos são uma região muito suja do corpo, talvez a mais suja junto com a boca, e a gente tem essa mania de apertar as mãos, não é a mais saudável não, então vamos até suspendê-la mesmo, utilizar máscara nesses períodos aí, de inverno, por exemplo, lá como os orientais fazem, a gente tem agora também, está aprendendo com esse período, todo mundo tem agora sua máscara, muitos aprenderam a usar redes sociais, e transmitir ao vivo, eu mantei um setupzinho aqui em casa, uma luz, uma iluminação, comprei um celular com câmera boa, para fazer as palestras, aprender a poupar, também a melhoria dos hábitos alimentares, muitos asiáticos não vão mais se alimentar de animais silvestres, por conta desse risco agora, agora eles passavam fome, não é pessoal, não vamos criticar, porque lá na Ásia, muita gente passa fome, ainda morre de fome, então tinha que comer o que aparecesse lá na frente, então não é só porque tem a questão de ser uma iguaria não, a questão de afrodisíaco não, é também questão de fome, tá bom? E a gente viu, por exemplo, boas mudanças, eu vi navios de guerra, transformados em hospitais, fábrica de mísseis, lá em Israel, produzindo respiradores, respiradores, porque estava em falta, né? Eu vi na Rússia, uma turbina de, vi pela televisão, tá pessoal? Uma turbina de um caça, um avião de guerra, adaptado a um caminhão, fazendo desinfecção das ruas, colocando lá produtos de limpeza, guerreiros, né? O pessoal lá das forças armadas, fazendo desinfecção de hospitais, de aeroportos, criação de mais leitos, e aquisição de mais equipamentos, de UTI, novos tratamentos, também sendo desenvolvidos, com vários remédios, sendo desenvolvidas novas vacinas, produção de novos conhecimentos, que evitarão também novas pandemias, a gente está tendo, como na Idade Média, a gente tinha hábitos de higiene péssimos, a gente não valorizava a questão de ter realmente, como é que se fala? Agora me fugiu a palavrinha, das casas terem sanitários, ter saneamento básico, de saneamento básico, que me existia, então tudo isso é muito importante, a gente valorizar mais, mas teletrabalho, com vários benefícios, eu estou de teletrabalho, minha esposa também, com menor trânsito, menores gastos, ficando com mais tempo livre para a família, para a espiritualização, para a atividade física, para os estudos, menos acidente de trabalho, de trânsito também, a gente tem 40 mil mortes por trânsito, fora a quantidade de feridos e sequelados que ficam do trânsito, a gente tem que tomar muito mais cuidado com o trânsito, tá pessoal? Menor violência nas ruas, a gente tem muitos homicídios ainda por ano no Brasil, cerca de 60 mil, nós somos campeões mundiais de homicídios, menor poluição, evolução tecnológica, novos programas, equipamentos, melhores robôs, mais gente usando as redes sociais, inclusive os idosos aprenderam a usar as redes sociais, tem até bingo virtual, para distrair os idosos, a gente valorizando mais os profissionais de saúde, em vez talvez de valorizar tanto os atletas, os artistas, valorizar esses profissionais, nas vacinas, tem muita gente que tem a restrição com vacina, agora está todo mundo doido para tomar vacina, houve já períodos da humanidade que a gente fez boicote de vacinas, porque no começo as vacinas não eram seguras, eles não tinham muitas técnicas, as pessoas estavam pegando sífilis também, na hora de tomar vacina para tuberculose, para varíola, então tem até razão, mas hoje em dia não tem mais razão para isso, claro que sempre tem um riscozinho, mas os benefícios superam os riscos, no meu entendimento pessoal, a gente respeita todas as opiniões, valorização dos idosos, que a gente deixava de lado, da pátria, infelizmente o Brasil tem tido condições de ajudar, de maneira pouca, mas pelo menos tem, tem países muito mais pobres que o Brasil, que está em uma situação muito mais difícil, muito mais difícil, problemas evitados, por exemplo, festas e carnavais fora de época, talvez esse carnaval agora também sejam evitados, que a gente considera as festas equivocadas, muito exageros, não pela festa, pela alegria, mas pelos exageros, pela droga, pelo álcool, pelas violências físicas, violência sexual, bares, boates e motéis fechados, ficaram durante muito tempo, tem muitos países que estão fechados ainda, os espíritos vampirizadores de álcool, de drogas e de sexo, dos bares, das boates e dos motéis, estão em desintoxicação na quarentena, sendo muito mais facilmente auxiliados, porque quando a gente está intoxicado, como no caso da dependência química, a gente não escuta o que o psiquiatra está falando, o que é o psicopedagogo, a pessoa que está nos reeducando, não, a gente primeiro tem que desintoxicar, então muitos passaram por desintoxicação, muitos fumantes parando de fumar também, apesar de ser difícil, ficar dentro de casa e não fumar, mas muitos conseguiram, e sacrifícios belíssimos, como a gente viu uma idosa de 90 anos, que cedeu o respirador a um jovem, e retornou ao mundo espiritual, morreu como vitoriosa, um médico de 98 anos, saiu também na imprensa, que ele continua visitando pacientes, apesar do risco para a sua vida, o sacrifício dos profissionais de saúde, e a gente aprende na questão 646, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, em outras palavras, a diferentes graus do mérito do bem, ou seja, o bem que a gente faz tem variação, por exemplo, dá uma palestra para vocês aqui, é o mesmo que ser mãe de um filhinho, ter trabalho como as mães têm, ser mãe, por exemplo, de vários filhos, ser mãezinha pobre com várias crianças, ser mãezinha com filhos doentes, com deficiências físicas ou mentais, claro que não, não é pessoal, aqui o salário, desta maninha, é o bônus, é bem pequenininho, porque dá uma palestra, ainda mais na minha casa, é muito fácil, dificilmente é o trabalho, sobretudo das mães, porque elas estão tão valorizadas no mundo espiritual, chegam tão bem no lado de lá, vamos valorizar a maternidade, vamos ter filhos, não é que maravilha que é, então Kardec pergunta se tem alguma diferença, eles falam que o mérito do bem está na dificuldade em praticar, não há mérito algum em fazer o bem sem esforço, quando nada custa, Deus leva mais em conta o pobre, que reparte o seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá do que ele sobra, Jesus já disse isso a propósito do óbulo da viúva, daquela viúva muito pobre, então olha lá, como o mérito é proporcional, o que é a dificuldade em praticá-lo, então fazer com sacrifício, como os profissionais de saúde estão fazendo, vale muito, eles vão colher muitos benefícios espirituais, além de materiais também, dos serviços ditos essenciais, praticamente todo serviço é essencial, mas tem os mais essenciais que os outros, de todos que estão colaborando, e a gente não precisa ir mais para a guerra, como no passado, se pudermos, a nossa trincheira é em casa, é com a nossa família, então se pudermos, fiquemos em casa, é a única solução que a gente tem, principal pelo menos, que a gente sabe, tem alguns medicamentos aí, mas tem muita discussão sobre esse assunto, a gente não quer entrar no mérito, mas é pelo menos uma coisa que a gente sabe que pode evitar, é isso, apesar que mesmo assim também pega, a gente sabe que mesmo com isolamento também pega, mas vamos nos preservar, vamos tentar fazer a nossa parte, e aí a gente lembra do sacrifício de Eurípides Barçanufo, na chamada gripe espanhola, em 1º de maio de 1880, desencarnando, dia 1º de novembro, 1928, com apenas 38 anos, dando a sua vida, tratando os doentinhos, da chamada influenza, a gripe espanhola, as marmitas para pessoas em condições de rua, olha a solidariedade, para os caminhoneiros, a gente viu hotéis de luxo que viraram abrigo para imigrantes, para profissionais de saúde, para idosos carentes, houve doações de empresas, de máscaras, de equipamentos, os agradecimentos, os aplausos públicos, aos profissionais de saúde, agora quais são as orientações, prudência, ou seja, cautela e previdência, a gente ser cauteloso, o auxílio, a gente doar sangue, os hospitais estão precisando muito de doação de sangue, e recursos financeiros, a gente tentar doar, emprestar dinheiro sem juros, se a gente puder, para aquelas pessoas, para os nossos funcionários, para aquelas pessoas da nossa família, que estão passando por mais necessidades, as nossas preces, o culto do evangelho lá, que a gente pode fazer, não só uma vez por semana, 20 minutinhos, mas pode fazer mais vezes por semana, tem gente fazendo todos os dias, isso dá uma vibração muito boa, que ajuda toda a humanidade, e a obediência às autoridades, vamos seguir o que as autoridades estão nos prescrevendo, pelo menos os especialistas, que entendem um pouco mais do que nós, ou bem mais do que nós, e usar uma vacinação espiritual, enquanto nos chega a outra, a vacinação espiritual, pelos pensamentos sadios, e as orações, então vamos promover o que nesse período, vamos promover a paz, e não a guerra, a discussão, a maledicência, a serenidade, a solidariedade, a espiritualização, o consolo, e o esclarecimento também das pessoas, nós vamos aproveitar esse período, para sermos instrumentos, do nosso pai aqui na terra, levando esperança, consolo, alegria, fé, para resignação, para todos os nossos irmãos, não é? O médium Newton Souza, lá de Fortaleza, ele recebeu a mensagem da mentora Rosália, ela dizendo o seguinte, que atualmente vemos uma época de testemunho, uma época de testemunhar a nossa fé, a nossa crença, é de uma aferição de valores, de perguntarmos agora o que é o mais importante, o que agora é realmente essencial, a gente está valorizando esses períodos todos aí também, e aí a gente gravou várias palestras sobre esse assunto, e recomendo também uma que eu gostei muito, entre outras, uma do Simão Pedro de Lima, foi uma live chamada Testemunhos e Provações, muito interessante, muito baseada no Evangelho, eu gostei muito, o Simão Pedro de Lima é um excelente expositor, e a gente fez aí uma playlist, uma lista de reprodução no YouTube, com várias palestras, naquele nosso canal, Espiritismo, Chico Xavier, Nazareno e Feitosa, tem sobre ansiedade e pânico em tempos de pandemia, perda de pessoas amadas, dificuldade financeira, divórcio e casamento nos tempos difíceis, dificuldade da convenção em tempos difíceis, entre outras, além de ter uma playlist só sobre depressão e alegria de ver, tem muita gente deprimida nesse período, tem palestras sobre apocalipse e transição planetária, por que sofremos, como é que são os mundos de regeneração, regeneração e motivos para não desistir da vida na transição planetária, falando sobre as pessoas que querem tirar a sua vida, tá? Então, vamos tomar muito cuidado com esse assunto. Lembrar que o filme do Divado está disponível em várias mídias, é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, não é só filme espiritual, filme em geral, excelente programa para essa quarentena, divertido, emocionante, você chora, você ri, muito inspirador e traz muita esperança de um mundo melhor, tá? Foi lançado de 15 de abril, tá disponível no iTunes, no Google Play, no Now, na Sky, na Vivo, telefônica, na Oi, e agora também no Telecine, tá? Telecine, inclusive pelo celular, pelo tablet, pelo computador, você pode assistir, se você tem o plano do Telecine lá também, e não vamos fazer pirataria, não vamos colocar no YouTube não, porque a Disney tem os direitos autorais, então vamos preservar aí o filme, depois certamente ele vai ser disponibilizado também no YouTube, essas coisas também, quem sabe até vai para a TV aberta, olha que grande divulgação que seria da doutrina espírita, tá? Então se você puder, adquira ou alugue, tem para alugar também, mas é melhor adquirir e divulgue, então a gente está empassado aqui, quando chega uma visita aqui em casa, que não está chegando, mas quando chegar a gente vai passar o filme do Divaldo, para a gente rir, para a gente se emocionar junto, né? E para a gente concluir, então deixa eu ler aqui um outro poema, que não seja esse aqui, terminar com um poema chamado, opa, ah, não está nesse slide não, então vamos ler esse aqui do Casimiro Cunha, eu gosto mais desse espírito carioca, do livro Cartilhas da Natureza, da editora da Federação Espírita Brasileira, Psicografia de Chico Xavier, A Tempestade, quando o ar é sufocante, quando a sombra tudo invade, eis que chegam de repente os carros da tempestade, trovões, coriscos, estalos, granizos, trevas, aspereza, são convulsões dolorosas das forças da natureza, velhas copas opulentas, antigas frondes em festa, tomam gritando assustadas na escuridão da floresta, os furacões implacáveis, matam flores, levam ninhos, a corrente do aguaceiro muda a face dos caminhos, mas no dia que se sucede, as sombras da convulsão, a terra é limpa e tranquila, na paz da vegetação, o céu é claro azulado, o dia é de linda cor, tudo chama novamente a nova expressão de amor, quem não teve em sua vida, a tempestade também, depois de tudo arrasado, floresceu de novo o bem, aflições e desencanto, renovação de ideais, desilusões dolorosas, desabamentos fatais, Deus, porém, jamais esquece, de atender e renovar, apenas pede aos seus filhos, a energia de esperar, caso venha a tempestade, guarda a força, calma e sã, Deus é pai, ore e confia, a vida volta amanhã. Então, como tudo passa, isso também passará, amanhã tudo vai estar muito melhor, não é pessoal? Está aí a mensagem do Casimiro Cunha, muito obrigado, vamos agora para as perguntas, aí a gente tem o nosso canal, é Espiritista e Xavier Nazareno Feitosa, você pode assistir essa palestra, como todas as outras citadas, além de outras, tem mais de mil vídeos nesse canal, tá? E os slides da palestra estão nesse site, nazarenofeitosa.com.br, como tem uma lojinha virtual também, para venda de DVDs, CDs, tem braves, downloads, de palestras, toda renda, é revertida para o GVIM, um grupo de evangelização e visita, aos irmãos, jovens e adolescentes, privados de liberdade, os jovens presos aqui no DF, não é? Que a gente é vinculado, a Comércio Espírita de Brasília, o grupo chama Chico Xavier, tá? Está aí o nosso e-mail, para caso, precisa entrar em contato conosco, nazarenofeitosa.gmail.com. A gente vai levar a palavra para o Eduardo, ou para a Ana Roberta, para coordenarem as perguntas. Quem for fazer a pergunta, lembre de abrir o microfone. Bom, Nazareno, obrigado. Eu que agradeço. Está aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Tem uma pergunta aqui do nosso irmão José Antônio, que pergunta, a regeneração estará acessível a grande parte de seus habitantes na atual existência? Sim, eu acredito que sim. Se a gente não fizer uma guerra de grandes proporções, que destrua boa parte do planeta, o que atrasaria, aliás, atrasaria a regeneração. Chico Xavier traz essa informação, que atrasaria, então, vai sim, vai ser para a grande parte de nós. É só uma parte menor, bem pequena, dos espíritos endurecidos no mal, que serão obrigados a emigrar. Não é só aqueles endurecidos no mal, aqueles que são maus, mas tem sua casca do mal, não é? Não são na essência realmente pessoas más, eles poderão ficar, aqueles outros poderão retornar também, à medida que se melhorem, e à medida que toda a sociedade se melhora, ela influencia todos os outros. Você não quer ir contra a corrente, você quer seguir o que os outros fazem também. Então, tem essa vantagem, tá? Tá certo. Uma outra, aproveitar, se alguém quiser, ao invés de digitar a pergunta e fazer a pergunta, fica à vontade. tá certo? Sim, sim. É, até porque eu não estou vendo o chat aqui, não. Deixa eu ver aqui por aqui. Mais perguntas? Pessoal, aproveitem aí. Se eu não souber, o Eduardo sabe. Ou então, Ana. Se o Eduardo não souber, Ana Roberta sabe. É. Gente, que responsabilidade, não. Eu passo a bola também. Alguém mais? Gostaria de perguntar, aproveitar a oportunidade. Pois é, tem tanta gente boa aqui, não é? Deixa eu olhar se tem alguma coisa no chat aqui. Estou entrando aqui pelo computador também. Não, não tem nada, não. Não fiquem acanhados. Olha, timidez não é virtude, não, viu, pessoal? O Jesus não era tímido, ele é o nosso modelo. Então, timidez pode ser até fruto do orgulho da gente. A gente não ter medo das críticas, da opinião alheia. E aí a gente não faz pergunta, tá? Podem fazer pergunta. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Tá, Jóia? Vou tentar ter essa orientação. E aí é bom que o Eduardo está aqui também, tirem as dúvidas, o tema realmente é palpitante. Eu queria até fazer um comentário, né, que a palestra, ela, o que você falou, trouxe para a gente, para mim foi bem, é bem esclarecedor. Ajuda a compreender um pouco esse momento, porque no início dessa pandemia, a gente mesmo, acho que alguns podem até ter se questionado, né, dessa necessidade, né? E recente eu li o livro Transição Planetária. E o Manoel Fulomeno explica muito sobre essa, a necessidade dessas vicissitudes, das, digamos assim, ele vai explicar bastante sobre a lei de destruição, que às vezes a gente esquece dessa, dessa parte do livro dos espíritos e que é necessário para a renovação. Sim. É necessário, né? Sim. Pode fazer também alguma correção, que seja necessário. Não, é que... Vocês também podem fazer correções, e se eu falei alguma bobagem, por favor. Me corrijam, para a gente aprender. Oi, Edna. É, eu queria só perguntar, ou seja, pedir que você esclareça mais um pouquinho, até para todos que estão ouvindo, a gente, enquanto espírita, numa casa que você já esteve presente algumas vezes, estamos com as portas fechadas e desempenhando o nosso melhor aqui, através das redes sociais, né? Com o evangelho, com palestras, procurando fazer nossas reuniões virtualmente, para poder a gente continuar o nosso trabalho, com a certeza que temos que a espiritualidade maior também atua e também nos ajuda, mesmo a gente estando virtualmente. Eu queria que você só esclarecesse mais a respeito disso, para que as pessoas que acham que não funcionam tanto quanto, e a gente tenha certeza que funciona, porque está tudo aqui, né? no nosso pensamento e a gente está emitindo. Então, só esclarece mais, fala mais pelo seu conhecimento, para que todos percebam que de onde estivermos, podemos sim ajudar a melhorar o mundo. Sim, a gente tem que lembrar que estamos sempre sendo auxiliados, mas quando a gente participa de alguma atividade espírita, no livro Conversa Fraterna, o Divaldo Franco vai dizer que ele vê, ele é médio-vidente, né? Ele diz que nas sessões de palestras, de estudos, de eventos, inclusive de seminários, etc., ele vê os bons espíritos atendendo a todos nós, os encarnados e os desencarnados. Então, ocorrem verdadeiras desobsessões nessas horas de estudos. Então, a gente tem essa consciência da necessidade. Então, se a gente não está podendo ir para a casa espírita, a casa espírita está indo para a nossa casa. Olha como a gente é feliz. Olha como a tecnologia está nos ajudando. E na hora que você está escutando uma palestra, que o volume está aberto, o alto-falante está aberto, que mais gente na sua casa está escutando, os espíritos desencarnados que estão na nossa casa estão escutando a palestra. Olha que coisa bacana. Aquele estudo, aquele evangelho. Então, vamos participar. É muito importante também, porque na hora que a gente conversa com outras pessoas, a gente diminui aquela sensação da solidão. A gente sabe que tem outras pessoas. A gente compartilha também o nosso sofrimento. E estamos todos sofrendo, né? Claro que uns muito mais, outros menos. Mas ninguém está satisfeito com essa condição, desse momento, dessa dificuldade. Então, a gente compartilha, a gente aprende, a gente se fortalece. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Como traz consolo, como traz esperança, não é? Vejam que a gente tentou mostrar todo o lado positivo desse período agora. E como tem coisas positivas que a gente não se dá conta, não é? Então, a gente às vezes precisa escutar isso. Eu sou quem mais precisa escutar. Então, mesmo que não tivesse ninguém aqui, eu falaria com muita alegria, porque eu sei que eu sou o que mais precisa escutar. Então, não é, Edna? Você está coberta de razão. Aliás, pertinho de vocês aí também tem uma casa que o prédio foi solicitado. Então, os herdeiros do proprietário pediram a casa. É o Cafral, a Fraternidade Espírita André Luiz, tá? E eles estão procurando um lugar para ficar, provavelmente vão ter que alugar um local, mas quem puder ajudar, quem puder buscar uma pessoa, de repente um doador, ou alguém que possa fazer um aluguel camarada, eles estão precisando de ajuda lá também, tá? A Joana Dark tinha me falado isso há algum tempo, ela está bem preocupada com a situação. Obrigada. Temos alguns minutinhos. Aliás, não, né? Falta um minutinho só. Dois minutinhos aqui pelo meu relógio. Complementando que a Gisele acabou de botar no chat, que na verdade a casa espírita expandiu. Nós levamos a casa espírita para dentro dos nossos lares. Sim. E a gente pode assistir várias palestras, não só uma vez por semana, a gente pode estar escutando. Eu tenho escutado muita palestra, aproveitado para ler, estou até precisando ler mais também, mas eu assisto muitos vídeos. E a gente aproveita, aprende muito nesse período também, pessoal. Vamos aproveitar a oportunidade, porque a gente está com mais tempo livre, né? Quem não está trabalhando, por exemplo, aproveita para estudar, para se fortalecer espiritualmente, porque quanto mais estuda a gente, mais a gente tem fé. E a fé é que nos dá força para tudo, para vencer tudo. A melhor coisa que existe é a fé, não é nem a saúde, não, é a fé. Porque você pode estar com saúde, mas sem fé. Aí você quer tirar a sua vida, você desiste das pessoas, você faz loucuras, não é? Mas com a fé, não. A fé nos protege e nos fortalece. Então, vamos desenvolver a fé através do estudo, do conhecimento, como Jesus fala, conhecereis a verdade, a verdade e o uso libertará. Não só libertará da ignorância, mas também do desespero, de todas essas questões que a gente precisa trabalhar ainda. Então, aproveitem para estudar e para perguntar também nas palestras, tá? Na próxima, vocês perguntem mais. Tranquilo, Nazareno. Aproveitando, né? Para divulgar aqui na segunda-feira, nós temos o estudo do livro No Mundo Maior, que estamos com a turma virtual, tá? Quem quiser participar, é só entrar em contato e lembrar que às sextas-feiras, às 19h30, nós temos o culto do Evangelho no Lar, que era um culto feito com a mocidade, e aí a mocidade expandiu para todos da casa. Então, a mocidade e todos os outros, quem quiser participar. Então, todos convidados também. Sim, os jovens e os jovens há mais tempo. Exatamente. Tá certo. Então, queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelas palavras, auxiliou bastante falar por mim, esclareceu muito, e queria aproveitar e pedir para a Ana Roberta fazer a nossa prece, aniversário antes do mês, último dia. Último domingo do mês. O dia de novembro foi o aniversário da Ana, viu, pessoal? Parabéns mais uma vez, Janine. Obrigada, Nazarela. Ô, Eduardo, você tinha que lembrar. A idade está chegando, meu filho. Nada, a juventude é um pouquinho mais de tempo. É, a jovem é mais tempo. Certo. Vou interromper a gravação agora. Obrigada. Obrigado.